E aí O Ronaldinho vai lá na frente da sua torcida, faz festa Ele, David O Flamengo festeja o primeiro gol O Flamengo tá fazendo 1x0 no Olímpico David é o nome do gol Renato Abreu Tocou pro Ronaldinho, se meteu pela minha esquerda E da Ronaldinho, pedalou Passou pelo marcador, abriu na ponta esquerda Júnior César, prepara o levantamento Levantou, a bola foi no Leonardo Ele recuou O Thiago Neves bateu, gol 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 de Thiago Neves Para o Flamengo O Flamengo volta a marcar No Estádio Olímpico a 35 minutos Quando outra vez A defesa do Grêmio foi completamente envolvida É claro que o lance começou com o Ronaldinho Mas ele não tem muita participação nesse gol É o cruzamento, a bola cai no Leonardo Moura Que recua, e aí O Thiago Neves bate, a bola desvia de alguém Tira Vitor da jogada E o Flamengo tá fazendo 2x0 35 minutos, primeiro tempo Certo A bola foi tocada pra Fernando Fernando pra Marquinhos Marquinhos levantou Pro Mário Fernandes Jogou na área Pro jogador André Lima Girou Gol Gol André Lima Guerreiro imortal Faltava o chute, gente O Grêmio entrava na área Com toques laterais inconsequentes E agora num giro de primeira Com categoria André Lima 42 Tá descontando 2 para o Flamengo 1 para o Grêmio Apareceu o chute Apareceu o gol do Grêmio André Lima Guerreiro imortal Ele é o nome do gol O Gabardo Douglas dominou Ganhou do marcador Zoltou atrás Boa bola pro André Lima Meteu no meio das canetas O adversário foi pra bola Goooooooool Goooooool André Lima Que gol André Lima Que gol André Lima Que gol André Lima Ele meteu no meio das canetas Do Renato Abreu Humilhante Humilhante Viu Ronaldinho Como é que se faz Viu bem Ronaldinho Como é que se faz Um gol espetacular E aí bateu Lá no cantinho Tirando do goleiro Felipe E marcando o gol Um gol extraordinário Do Guerreiro imortal Tava André Lima Viu Ronaldinho Viu como é que se faz Ronaldinho Eu sei Sabe fazer coisas Muito boas Mas esta É de aplaudir Ronaldinho E merece o teu Aplauso também O Grêmio empata o jogo Um gol espetacular Cinco minutos E etapa complementar O Grêmio perdia por 2 a 0 E foi buscar um empate André Lima Guerreiro imortal Sensacional Um gol Que até Ronaldinho Gaúcho Aplaudiu Olha o Grêmio O Grêmio O Douglas Lançado dentro Da grande área Ganhou do marcador Levou pra bater Bateu Gol Gol Douglas 35 minutos Um golaço De Douglas Sabe por quê? Porque ele é demais Torcedor É pra ti Ronaldinho Que agora vai pra cima Do juiz Pra reclamar É pra ti Ronaldinho Que o torcedor Do Grêmio Oferece esse gol É pra ti Ronaldinho Que vai perder O jogo Na tua volta Histórica Aqui no estádio Olímpico Quando fosse chamado De mercenário Pilantre Sei lá o que mais O Grêmio consegue Virar Perdia por 2 a 0 Vira 3 a 2 Imortal Tricolor O torcedor Faz uma festa Extraordinária Douglas faz o gol O Grêmio Tá na frente E Ronaldinho Só lhe resta Reclamada Arbitragem Algo que não Aconteceu Porque o gol Foi absolutamente Normal Imortal Tricolor Virada histórica No Grêmio Cartão Amarelo Pro Ronaldinho Festa do torcedor Que queria que Ronaldinho Perdesse a partida Aqui E o Grêmio Tá ganhando Douglas Ele é o autor Do gol Ele é o nome Do gol A virada Histórica O Grêmio Cobras cobrou falta Para o Grêmio Tocou a bola Para o Adilson Veio de trás Tem Mirales Colocado Soltou a bola Para a Mirales Mirales dominou Enganou o marcador Bate Castelhano Bateu GOOOOOOOL 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 Grêmio 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 Espetacular Grêmio Imortal Grêmio Histórico Grêmio Tricolor Gaúcho E Brasileiro O Flamengo Leva 4 gols Ronaldinho Leva uma goleada Dentro do Olímpico Ronaldinho Teus cabelos Estão sendo cortados Pelo time do Grêmio Ronaldinho Tu não esperava Levar uma goleada Nem tu Luxemburgo Porque aqui É o teu inferno Aqui é o inferno Do Flamengo E aqui Aqui é o campo De tantas glórias Do Grêmio E esta virada Histórica Esta virada Que ficará Inesquecível Para a torcida Do Grêmio Ela se dá Depois do Grêmio Está tomando 2 a 0 4 a 2 Inacreditável O que se vive Aqui no Olímpico Mirales Também fez o seu gol O seu golaço 40 minutos O Grêmio Grita comigo Torcedor O Grêmio É demais O Grêmio É demais O Grêmio Está demais Torcedor 4 a 2 Que golaço Éность allies Ano É Alguém Tchau.